Compre milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, segunda partidinha do dia de Rocket League com a galera da Patifaria Eu sempre lanço o nome da sala e a senha lá no Twitter, tá? Se você tiver Play 4 ou PC, não importa, porque esse jogo tem crossplay sim, o que é incrível O Rocket League é um jogo incrível e aí quando ele manda um crossplay assim ele fica mais incrível ainda Então eu estou esperando vocês aqui pra jogar comigo, é só me seguir no Twitter Puta, eu acho que no último vídeo eu não mandei salve, mas eu narrei o jogo, né? Porque me chamaram de Galvão Bueno do Rocket League, então eu estou empolgado Então agora eu vou ser o Galvão Bueno do Rocket League, eu vou narrar ali todos os erros Aí o Osama vem lá, olha só, olha só eu já abri no placar Pior que eu narro e jogo, eu sou o bichão mesmo, hein, doidão O Rafilski vai chegar atirando ali, isolando a bola em direção ao gol Acho que ele fez o gol, hein? Quase fez, cuzão, quase fez Tentar posicionar mais ou menos aqui na direção da bola Ih, passei reto, passei reto, passei reto Veio o Rafilski, nosso goleiraço, Rafilski Tá jogando muito esse Rafilski hoje, hein, amigo? Meu Deus! Olha aí, o Marcos tentou atirar ali pela lateral Bola jogada em direção ao gol O Rafilski já saiu do gol, foi pro ataque Não deu muito certo A bola está sendo montada um contra-ataque aqui Tá perigoso o contra-ataque da equipe laranja Eita, cuzão Eu já estou meio que posicionado aqui na direção do gol, é agora Sai! Putz, grila, quase tomei o gol aqui Mas tudo bem, vamos se posicionar bem aqui Eita, temos alguém explódido Explódido ali Cheguei tirando Cheguei com tudo A bola vai quicar E a gente vai... Ai, caralho, eu fui meio torto, véi Eu fui meio torto Chega atirando, time Putz, grila, fomos bem Mas não foi tudo ainda não A galera está indo muito bem nesta partida Estamos a milhão aqui Jogando muito bem Olha agora É agora Ah, o cara atirou O Chuck Noyer atirou Salvou o time dele isolando essa bola E agora é minha... Ai, cacete Que perigo Essa bola aqui no ataque Da minha equipe Da equipe azul Uh, garoto Cheguei tirando Vou chegar agora Ai, consegui empurrar na direção do gol Mais ou menos Ai, consegui debrar o primeiro Conseguiu pegar o rebote Não deu o rebote, velho Caralho Deixa eu pegar um turbete aqui de 100% E meu time já chegou isolando A bola está vindo muito perigosamente O Chuck Noyer jogou novamente na direção do meu gol O Rafioskis e o Marcos estão aqui brigando Pela bola Eu cheguei tirando Porque estava muito centralizado E ficou perigoso A gente jogou ela batendo a parede Opa Bola no meio de campo Eita, cuzão Temos aqui Está perigosa a jogada, senhores O Rafioskis conseguiu chegar tirando bem O Rafa chegou ali empurrando a bola Ai, ai Ai, ai Calma Uou Dibrei o primeiro Dibrei o segundo E pô Os caras chegaram tirando, jovens Eu só deixei a bola escorrendo na direção do gol A gente vai tentar se posicionar novamente Ih, cuzão Ai, eu errei Não, eu não posso errar esse lance Nossa, a bola está no meu Ai, cacete Meu Deus Está sofrido, senhores Está sofrido Ok, eu estou sem turbo Eu vou precisar dar a volta aqui no campo Eu não vou nem me preocupar muito com o ataque, não Eu vou mais me preocupar em pegar o meu turbete aqui Estou guinado A bola passou ali quase dentro do gol dos caras Eles estão brigando com a bola Eita, cuzão Eu estou jogando mal nessa aqui Eu não estou conseguindo chegar muito bem nenhuma Ai Consegui dibrar o cara que já ia fazer o gol, velho Isso foi importante Foi um totote importante, garoto Putz, a grila E a bola está vindo de novo para cá Ah, consegui tirar ali Jogar pela lateral O meu time vai montar o contra-ataque com o Rafilski Mas eles conseguiram jogar a bola novamente na direção do gol Está muito perigosa essa bola Alguém tem que tirar daqui Gol do Chuck Noia, jovens Eu não sei quem foi o amiguinho que jogou ali para dentro do gol O Marcos Tadier Tentou atirar Mas ele ajeitou ali A bola fica muito difícil para o marcador E fica muito fácil para o atacante Nós temos ali dois na lateral Então eu não vou nem me matar muito para ir na direção dessa bola Eu vou ficar aqui mais atrás Pegar um rebotinho Um possível rebote O Bin Laden Ai, consegui tirar para cá Mas não deu ruim Deu muito ruim A gente está aí apertado Sai daqui Ai, consegui jogar naquela direção Eu vou tentar pegar esse turbo aqui de 100% Ok A gente precisa fazer pelo menos um gol, senhores Bola veio cruzada Muito bem colocada Jovens Caraca, velho Foda que o cara me empurrou Ele me deixou muito em cima da jogada E me atrapalhou Tirei o Bin Laden da jogada Mas ele conseguiu recuperar ainda assim a bola Ui Agora deu muito ruim, hein Ai, não Caraca, a bola na trave, jovens Veio o contra-ataque de novo A bola jogando em direção ao gol dos caras A bola está centralizada Temos ângulo para bater A bola está sobrando bonito aqui para mim Eu errei Eu não ia nem bater Porque não ia adiantar nada Eu ia bater muito reto Ela não ia na direção do gol E o Rafa conseguiu tirar Eu estou tentando me recompor aqui em campo Mas ficou bem apertado agora a partida Estou tentando aqui jogar essa Opa, a bola ali no canto perigosa Ai, não Calmou Ficou no meio ali Está sobrando Vai rolar mais um É 2x0 para a minha equipe adversária Para o Chuck Noil, Osama, Rafa e Foulx Muito obrigado, Rafiuski, Marcos e Strike Pela tentativa A gente se esforçou, né Não é não deu Deu tudo errado Sobrou duas bolas no meio Para os caras empurrarem Fora que teve aquele lance do Rafiuski No começo do jogo Que os caras fizeram uma defesa milagrosa Então assim Pati e Firini está gravando, né Estou gravando, Zaninha Estou gravando, senhor Homem-Bomba Olha aqui Ai, cacete Onde essa bola está? Está no meio de campo O Rafiuski vai fazer o dele Merecia O Rafiuski merecia um gol, velho O Rafiuski merecia um gol Eu tentei só parar e ajeitar a bola Ela vai sobrar Para o contra-ataque da equipe laranja Rolou uma cabeçada ali boa, hein Jovem Tirei aqui do meio Porque estava perigoso Mas joguei muito para o nosso campo E agora Eita, cuzão Me confundi ali na bola, hein, velho Quase, quase compliquei a situação Quase virou um samba aqui, rapá Aqui, ó Opa Ajeitei Mas ajeitei mal Estava todo mundo ali no meio Esperando já a bola Mas foi muito bom Se você gostou Se você quer jogar comigo Me segue no Twitter Não esquece de deixar o seu joinha Pois é isso que fortalece Essa série que faz ela trazer mais e mais Eu joguei mal Então desculpa Mas foi muito bom Muito obrigado, pessoal Que participou Espero você Numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu